Antes adiantado do que atrasado, né? Não, Arana. Tinha uma água, por favor. Ontem, o lateral do galo errou o horário do treino, achou que era de manhã, mas era tarde. À tarde, na hora do treino, de verdade, o Arana tava lá, ó, olho arregalado e um reloginho na mão, pra te avisar que agora é a hora do jeito. Vamos se atrasar. Mas vamos começar com Atlético e Atletique, jogo hoje, 9 da noite, com transmissão do Premier. Vamos direto pro Mineirão, conversar com a nossa repórter Laura Rezende, tá no palco do jogo. Laura, boa tarde. Mohamed está de olho no jogo de domingo da Supercopa contra o Flamengo. Será que vem time reserva por aí? Boa tarde. Ei, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o GE. Tá tudo pronto aqui no Mineirão pro jogo de logo mais, viu? Pra essa partida, o técnico Antônio Mohamed vai mandar a campo um time misto, como você disse, já pensando na decisão da Supercopa. Vamos dar uma olhada no campinho, nesse provável galo que entra em campo hoje. O Everson é mantido no gol. Uma dúvida aí na lateral entre Guilherme Arana e Dodô. No meio-campo, Alan ou Otávio, que pode fazer sua estreia com a camisa do Atlético. Na frente, Keno e Savarino, que estão precisando ganhar um pouquinho mais de ritmo e entraram super bem no Clássico contra o América, devem ser mantidos. E depois de hoje, o galo já vira chavinha pra Supercopa. O zagueiro Hever comentou sobre essa semana importante do Atlético. Primeiramente, é focar nesse jogo, visando a vitória, respeitando o nosso adversário. E depois, a partir de quarta-feira, pensar nessa viagem, no clima desse jogo. Até porque é uma decisão onde, quem sabe, a gente possa estar levantando o primeiro troféu do ano, respeitando a nossa equipe adversária de domingo também. Mas a gente, independente de ir na sexta ou no sábado, a gente vai com um objetivo só, que é buscar esse troféu, que é de muita importância pra gente. Tá aí o Hever, Laura. Aguenta a mão aí, que daqui a pouco quero você de volta pra falar das negociações do Atlético que tem jogador sendo vendido. Até já. Gente, hoje no Mineirão vai ter reencontro. Ricardo Oliveira de volta ao gigante da Pampulha. Um veterano, mas que tá em forma e doido pra deixar a marca dele. Essa é a velha de luz, velho. Gol é objeto de desejo. Sentimento no peito, voz do coração. A batida no canto. Gol! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! O gol, em todos os sentidos, é uma das especialidades de um jogador apaixonado por futebol. Que conhece como poucos o caminho pra chegar até aqui. E que é uma estrela de um dos destaques do Campeonato Mineiro. Ricardo Oliveira. 41 anos de vida, 22 anos de futebol. Principal contratação do Atletique de São João Del Rey. Terceiro colocado no estadual. Com 13 pontos em 6 jogos. Colado no Atlético. Vice-líder por ter melhor saldo de gols. Não me causa nenhuma surpresa ver o desempenho voltar a disputar o Campeonato Mineiro. Primeiro é uma alegria muito grande poder voltar a essa terra que eu fui tanto feliz. Até agora foi apenas um jogo. 23 minutos em campo com esta camisa. Que ele veste pra tentar ampliar um número marcante. Ricardo Oliveira se encontrou 386 vezes com gol. E se reencontrou em cada uma delas. Eu amo o que eu faço. Amo, de verdade. Me restam aí 14 gols pra atingir uma meta. Um número específico de 400 gols da minha carreira profissional. Tá mais próximo do fim do que do começo. Mas eu tô vivendo isso aqui intensamente. Tô procurando transmitir isso pros meus companheiros. Uma visão vitoriosa, uma paixão pela profissão. O reencontro de hoje no Mineirão é com a torcida que em 2018 e 2019 comemorou 37 gols com ele. E hoje canta por outro artilheiro. Que aos 35 anos também desafia o tempo e está entre os maiores goleadores e atividade no Brasil. Hulk pro Galo! 2022 começou com 3 gols em 3 jogos. Super-herói atleticano! Um dos responsáveis pelo Atlético ter o melhor ataque do Campeonato Mineiro. O incrível Hulk! Pra quem estiver mais inspirado, o Bruno deixou preparado o lugar que todo artilheiro gosta de visitar. É pelo menos o Ricardo Oliveira não vai estranhar as cores, né? O Atlético também listrado de preto e branco. Campeonato Mineiro, a tabela tá assim. Laura Rezende tá no Mineirão, palco de Galo e Atlético hoje. Laura, eu fiquei curioso. Quem que pode estar de saída do Atlético? Maurício, o Galo acertou a venda do meio atacante Marquinhos para o Feranque Varós da Hungria por cerca de 10 milhões de reais. O meio estava emprestado ao Botev da Bulgária na última temporada. É cria da base do Atlético e chegou a fazer 43 jogos com a camisa pelo time profissional. Com essa venda, Maurício, o Galo chegou a arrecadar 57 milhões de reais só de venda de jogadores esse ano. Além do Marquinhos, o Galo já vendeu o zagueiro Júnior Alonso por 46 milhões de reais. Isso tudo significa cerca de metade do que é previsto pra arrecadação nesse ano com venda de jogadores que é de 140 milhões de reais. E esse número pode aumentar nos próximos dias porque o Galo tá negociando o meio atacante Savinho de apenas 17 anos, joia da base do clube, com o grupo City. Esse grupo comanda vários times pelo mundo, entre eles o Manchester City. E o valor da venda pode chegar a 40 milhões de reais. Cofrinho cheio no Atlético, viu Maurício? É, muita grana. Obrigado, Laura. Obrigado pelas informações. Ótimo trabalho pra você. Atletic e Atlético empatados, então, na tabela do Campeonato Brineiro com 13 pontos. E hoje chega o dia de desempatar, né, essa disputa ou não também, né, com as notícias do Galo. Então, Roberto Abras, muito boa tarde pra você. Um abraço. Boa tarde, Giovanni. Léo. É um jogo que vale a liderança, né, até o Cruzeiro jogar. O Cruzeiro tem 15, o Atlético 13, grande campanha do Atlético 13. Engraçado, tem o Roger no banco e pode ter o Ricardo Oliveira no time. É, um grande, dois grandes atacantes, dois grandes artilheiros, né. E tá me surpreendendo o Roger, estreando aí como treinador. Parou de repente, foi o Atlético, tá aí, uma campanha boa por ali. É sucesso pra ele. É o time do cara humilde, um cara espetacular. É por onde passa. Cara, formidado. E o Ricardo Oliveira também, né. A gente sabe do histórico do Ricardo Oliveira. O jogo será às nove horas da noite. Muito bem. O atlete joga terça, aquela história da tabela que antecipou no jogo do Atlético vai ter um trabalho maior. Aliás, o que se esperava em função do jogo na terça, é pelo critério da Supercopa. De três dias antes, tá na cidade e tal. O Atlético, eu confesso, tive contato ainda ontem à noite com o doutor Ronaldo Siqueira, engenheiro, que mora em Cuiabá. E me recordo que na época em que o Atlético esteve lá, logo depois da 2014, a Copa do Mundo, eu até citei o fato que a Arena Pantanal tava indo em obra, pra chegar lá, uma confusão. Tinha que atravessar, chovendo. O Atlético jogou contra o Santos lá, depois da Copa do Mundo, o Atlético ganhou de dois a um. E me recordo, o doutor Ronaldo, engenheiro da obra, ele permanece lá. Ele participou da construção do estádio. E ele até, ontem, mandou uma mensagem, e eu até concordo, vou dizer um negócio. Um assunto até pouco explorado. O Atlético tomou a decisão. Ah, não tem campo, não tem isso pra treinar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enfim. Ah, o Flamengo tomou a decisão, vai ser a torcida, aquela coisa toda. Mas existe um fato que ele fez a colocação, você se recorda, Abras do jogo do Atlético aqui contra o Santos, teve torcida do Atlético, enfim. O Atlético tem a torcida dele. E outra coisa, o cara que vai, torcedor do Flamengo, mas tem um cara que não gosta do Flamengo. E vai pra torcer pro Atlético, uma história diferente. E o que ele disse, gostaríamos de ver o Atlético aqui treinando, participando, a torcida, aquela coisa toda. O cara quer ver o Hulk, quer ver o Keno, meu filho, que tá com 11 anos, pô, desesperado. E o Hulk, vai vir o Hulk, não vai, quer dizer, vai chegar em cima da hora. Não vai ter aquela história, tudo bem. Se é que o Atlético fez, observou os contatos, não tem campo pra treinar, não tem isso, não tem aquilo. Mas de qualquer maneira fica feito o registro aí, doutor Zé, inclusive. Falou, meu garotinho que viu o Hulk e outros também gostariam. Mas o Flamengo, o pessoal, o Flamengo escolheu o melhor hotel, o Atlético fez isso, fez aquilo. Eu até acho, pô, eu tenho uma admiração essa, o futebol, enfim, pelo presidente Sérgio Coelho. Mas ele poderia, em respeito, um abraço ao torcedor do Atlético e tal. Fazer um, ah, mas não, mandar pra CBF. Ah, nós não vamos porque não tem campo, não tem isso, não tem aquilo. Pô, que se fizesse um negócio mais tranquilo. E ontem também, estive, ontem foi dia de folga, cê vai, conversa com o daqui, conversa com o outro lá. E quando surgiu a história do garoto Savin. Vai fazer 18 anos, parece que mais um, vai fazer 18 anos. Ele está sendo negociado. E aí, tava participando dessa, esse contrato que a gente teve ontem, curtindo folga daqui, curtindo dali. Cê vende Savin? Me foi feita a pergunta. Eu digo o seguinte, olha, eu tenho comigo que eu vi uma transação que o Atlético ia pegar um dinheiro fantástico. Aliás, torcedores mais antigos aí, o pessoal da imprensa, se lembra quando o Atlético tava negociando Guilherme e Marx pro Benfica. Era um dinheirão na época. Ah, não vamos vender, não vamos, aparece proposta. Aí, não vamos, sei o que, depois o Marx, aí tá o Marx tinha um pino no pé de uma contusão que ele teve. Foi lá, não passou no teste, o Benfica voltou. Não, nosso querido, então o Atlético botou banca. Não vendeu, acabou não negociando nem o Marx e nem o Guilherme. Eu fiquei com aquilo na cabeça de outros dirigentes da época. Falou, apareceu coisa que é legal, se apareceu uma proposta pra fulano, é dinheiro, o Atlético virou uma empresa. Mas, principalmente agora que o Atlético virou uma empresa. Então, a situação é, o Savinho está sendo, sim, negociado, praticamente definido, pro Grupo City. É, do Manchester City, tem um time na França, o Savinho vai ser negociado. É, os valores não, existe um, uma situação definida. Seis milhões e meio de euros, o atleta teria uma participação, depois ficaria com dez, quinze por cento do passo do jogador. Enfim, o jogador está, sim, negociado com o, ele não pode assinar um contrato ainda, porque ele não tem dezoito anos nessa transação. Mas a coisa está, sim, praticamente, dependendo aí de pequenos detalhes. O Savinho está sendo negociado. Eu até dei a minha opinião, eu, não tem jogador negociado, tem que arrumar grana, o Atlético virou uma empresa. Muito bem, dito isto, vamos dizer que tem, tem uma reportagem aí, Léo. Tem sim, o Réver, né, que conversou com a imprensa da cidade do Galo. E o zagueiro comenta sobre as atenções divididas neste momento do Atlético, né. Entre o jogo, aquela decisão, próximo domingo, contra o Flamengo da Supercopa do Brasil. E começa destacando a logística do Atlético adotada de ir apenas no sábado para Cuiabá. Na verdade, eu acredito que o planejamento de viagem, né, vai ser o melhor que nós pudemos fazer, né, de estar podendo viajar aí neste sábado. Aproveitando também a estrutura que nós temos aqui, até porque a gente tem um jogo também de muita importância amanhã. Então, primeiramente, é focar, né, nesse jogo, visando a vitória, respeitando o nosso adversário. E depois, a partir de quarta-feira, pensar nessa viagem, no clima desse jogo. Até porque é uma decisão onde, quem sabe, a gente possa estar levantando aí o primeiro troféu do ano, né, respeitando a nossa equipe adversária de domingo também. Mas a gente, independente de ir na sexta ou no sábado, a gente vai com um objetivo só, que é buscar esse troféu, que é de muita importância para a gente. Saindo dos bastidores e indo para o campo, o Hever também comentou sobre a rivalidade que tem com o Flamengo. Sem sombra de dúvida, essa rivalidade no cenário do futebol é um pouco curiosa, né, e sempre vai existir. Até porque ele está se falando de duas grandes equipes, duas equipes vitoriosas, então não teria como ser diferente. Acredito que vem gerando um certo desconforto em ambas as partes, pelo local, principalmente do Atlético, né. Mas isso a gente tem o nosso pessoal responsável a isso e estão tomando as medidas necessárias, né. Mas eu acho que o mais importante é ter o local também desse jogo definido, como já foi. Então, independente do local, a rivalidade, a gente vai procurar dar o nosso melhor dentro de campo. E como eu falei anteriormente, a gente vai visar o troféu, seja a equipe que a gente foi enfrentar nessa decisão. E por fim, Hever também comentou sobre esquema tático de Tony, né. Porque contra o América, o Hever entrou no segundo tempo, atual lado de Godin e Nathan. O zagueiro respondeu se o El Turco já sinalizou se pode repetir essa linha com três homens de defesa em outras oportunidades. Na verdade, acabei entrando ali no segundo tempo, onde o jogo praticamente já estava meio que definido, dois a zero. A princípio, não tem nada em relação a essa conversa. Eu acredito que o que ele pensa é manter essa linha de quatro mesmo, né. Até porque assim que nós estamos trabalhando, é claro que pode surgir uma situação durante uma partida ou outra que pode ser utilizada. A gente também tem uma certa experiência, uma vivência no futebol, onde a gente também tem que se adaptar ao que pede aquele jogo. Então, o que for melhor para a equipe, eu tenho certeza que o nosso treinador vai fazer o melhor possível para que a gente possa vencer. Seja numa linha de quatro, uma linha de três, isso pouco importa para a gente. O que importa é a nossa atitude dentro de campo e em busca desses resultados, que é o que a gente espera que é sempre as vitórias. Pois é, essa é a opinião do Hebe. O Hebe fez uma colocação, não, porque não sai, pode viajar na sexta ou no sábado. Eu até diria o seguinte, e ainda o Ronaldo fez uma colocação, obrigado pela atenção, Roberto, Regis, enfim. E o Hebe fez uma colocação que eu acho até importante. Por exemplo, o Atlético poderia ter aí, tudo, trabalho e tal, não sei o quê. Mas poderia ir na sexta, depois do treinamento, voo fretado, chega lá no sábado, vai lá, a torcida do Atlético, a torcida do Vasco, que é contra o Flamengo, a torcida do Fluminense, que é contra o outro, que é contra e tal. Seria bom o Atlético, mas de qualquer maneira a decisão foi tomada, esse é o problema do Atlético, que ele siga o caminho dele. Bom, pro time de hoje, o que que pode acontecer? Houve treinamento agora pela manhã, pra todos. É muito comum, jogo à noite, nove horas, o cara acordou, vai lá na sala de musculação, fazer um trabalho, quem vai jogar, quem não vai jogar, trabalhou mais forte com bola, enfim. Rafael ou Heverson? O que que pode acontecer? O goleiro vive de muito ritmo, né, o Heverson? Poderia começar o jogo? O Guga vai na lateral, Igor Rabelo, Heverson, o Dodô na esquerda, o Guarana poderia jogar, não sei, tem tempo de recuperação, joga domingo, né? Bom, Tchê Tchê, Otávio, acho que estreia, Otávio, jogador que veio da França, chegou a semana passada, dando entrevista, ah, tô inteiro, vamos lá, se tiver com o jogo e tal, o Otávio pode jogar, Sachi, e aí, Savarino, Savarino entra com Hulk, Keno, de qualquer maneira, vamos esperar, o melhor em se tratando. Quando, quando era o Cuca, a gente ficava naquela, pulando, beltrando, mas aceitar, acertava quase que noventa por cento que o Cuca, mas o Turco, o Turco tá sendo um mistério danado. Nós estaremos com a nossa jornada esportiva, às oito e meia de Mara, no comando, Pedro Abílio, na transmissão, barbante neles, comentários do Lélio, estaremos aí, às oito e meia, pro jogo que começa às nove horas da noite. É, hoje, dois, três jogadores titulares, aliás, o Hulk, tá, tá colocando nas redes sociais que vai pro jogo, mesmo acontecendo com o Queto, é aquele mistério que existe, mas de qualquer maneira, o Atlético vai sim, com uns quatro e cinco jogadores titulares, vai com a equipe forte também, não a equipe, por exemplo, que o Atlético mandou pra jogar em Passo de Minas contra o RT, foi aquele fracasso, que a derrota que teve o Atlético, perdeu por uma zero. Mas pra, pra, pra hoje, o jogo se tratando, Belo Horizonte, terça-feira, não tem viagem, cara, tá lá na concentração, o pessoal apareceu cedo pro almoço, e já tá lá naquela concentração, o jogo às nove da noite, o Atlético vai ter jogadores importantes do time titular. A programação estabelecida pelo Atlético, é, do jogo de hoje, vinte e uma horas, amanhã o treinamento será no período da tarde, na quinta-feira o Galo trabalha pela manhã, na sexta-feira também pela manhã, no sábado, novamente pela manhã, e a viagem do Atlético em voo fretado, será no sábado, tipo, duas horas da tarde. Joga no domingo, volta, voo fretado, pra Belo Horizonte aí, essa decisão. O curioso, aliás, não é curioso, curioso, é um assunto muito explorado, não só na imprensa do Rio, em se tratando de Flamengo, mas na imprensa nacional, a mesa redonda que eu tenho acompanhado, o pessoal tem comentado bastante este Atlético Flamengo, tem sido um assunto importante, Atlético Flamengo, quando é o Palmeiras, saber que ocupa um grande espaço, e eu tô pagando pra ver, não é essa rivalidade que cada vez maior de Atlético Flamengo, que vai acontecer fora de Belo Horizonte, Cuiabá, tô pagando pra ver no campeonato brasileiro. Repetindo, o Atlético praticamente definida a situação do Sabin, e o Atlético já havia comunicado a transação do jogador Marquinhos, me recordo Marquinhos, velocista, lançado do Atlético, era coisa toda, acabou indo pra Hungria, agora vai em definitivo, tava na Bulgária, enfim, o Atlético buscando as suas transações pra investimento que vai acontecer na janela, na metade do ano, jogador de primeira linha que vem por aí, jogador de primeira linha que vem por aí. E aí é a história da Arena MRV. Rafael ou Everson? Guga? Igor? Heber? Dodô? Tietê? Otávio? Estreia? Sasha vai jogar no meio? Sabarino? Hulk? Ken? Vamos aguardar. Brasil?